Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bom. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rancho Catavento. E nesse vídeo a gente vai fazer um tour aí, mas papai, um dia desse eu gravei um mostrando a gente juntando todos os animais. E aí nunca mais eu gravei um mostrando ele e dando todas as rações dos animais. Tem galinha hoje para dar ração também? Tem. Vai dar ração, nós vamos sair dando ração aí para as criações de gado, estão aqui atrás, já estão aqui esperando. O gado, as ovelhas, o porco, galinha, vamos dar ração para todos os animais aí da nossa roça. Bora para o vídeo, vou virar a câmera, já tem uma vasilha aqui com alguma ração e aí vou virar a câmera. No final do vídeo também a gente vai pesar duas criações, né? Vamos levar para a feira, é duas, né? Levar para a feira amanhã. Hoje, hoje é feriado, hoje é 7 de setembro e é da Independência do Brasil. E aí amanhã, quinta-feira, é a feira da nossa cidade e aí ele vai levar esses dois animais para vender lá na feira. Bora para o vídeo, vou virar a câmera e mostrar tudo a vocês. Se você não for inscrito aí no nosso canal, já vai se inscrevendo aí, clicando nesse botãozinho vermelho, inscrever-se, clica lá, vai ficar inscrito. E aí tem um sininho aqui, você clica no sininho, aí vai aparecer a opção, clique em todas, para todas as vezes que a gente postar vídeo, vocês receber a notificação. Bora para o vídeo, virar a câmera aqui para vocês acompanhar tudo aqui conosco. Papai vai ligar lá, a água aqui do poço vai sair, vai deixar sair primeiro a água quenta, lá da mangueira. Aí aqui só tem puim, é, xerém? Só da espiga. Só o xerém, o puim só da espiga, que eu mostrei a vocês, pera aí, não joga agora não. Mostrei a vocês a gente fazendo, isso aqui é o puim, só da espiga, aí papai dá. Toda vez que papai dá para algum animal, papai molha ou alguma vez dá seca? As ovelhas é seca, aqui é porque é para a vaca e gosta de molhar. Pronto, aí papai molha, eu via muito papai molhando antigamente era vizinho, mas aí está se colocando, molhando agora só o xerém, o puim. E aí, outra coisa, falando das vacas aqui, se eu quiser essa bezerrinha aqui que nós chamamos, a vaquinha, a primeira cria, se eu quiser dar para ela parir. É, a vaca do vizinho aqui, andou, apresentou o cio na mesma época que ela, e aí foi no mesmo tempo que o touro andou com ela, andou com a do vizinho, a do vizinho já pariu. Em dezembro, né? É, só anunciar a dada, já marcou em dezembro. Aí já, já está nessa, está na época de parir. Olha o chucaizinho aí, a campinha que papai chamou. Acho que está de Oricuri. Foi o seu Antônio que deu o nome do papai lá em Oricuri. E aí lá vem papai. Aí ele, foi colocar o que aí papai? Ah, isso aqui é por dentro ali. Dá uma pausa aqui e mostra a vocês quando ele estiver colocando o cio. Já chegando aqui no curral, ó. E aí papai botava lá. Essa bezerra aqui, essa vaquinha é de nós, de mamãe na verdade. E essa daqui é do vizinho. Ele já é um senhor de idade, aí cria uma criação de gado aqui. Aí essa é essa vaca. Vamos ver que está emprestada aqui para nós. A gente está cuidando dela. E aí papai está tirando o leite dela. Para quem não viu ainda, no nosso canal tem um vídeo a gente ensinando a fazer uma mistura aí contra a mosca do gado. Mosca e carrapato do gado. Nós fazendo aqui na roça e já aplicando nas duas vaquinhas e na bezerra. Vamos continuar o vídeo. Agora é a ração de que papai? Para os povos. Para a ração para os povos. Aí como o poço é público, vai estar um pedaço lá para as vaquinhas, para os animais da roça. E aqui para chegar qualquer animal da rua, da estrada aí, ó. Está no jeito de chegar e beber. E aqui, o cano para se chegar, tem alguns vizinhos que carregam água no reboque de mota. Aí chega aqui, bota a mangueira aqui, vai ali e liga. Está lá dentro, mas não tem problema nenhum. Todo mundo aqui conhece, vai lá e liga. Estou fazendo. O cacauim. Aí o papai colocando mais poinho para os povos. Aí o papai mora para eles também? Não, é tudo seco. Aqui não é poinho. Na verdade, aqui é o xerém do mi com soja. E esses daqui, ali é poinho. Aqui é o que eu vejo, irmão. Pronto, aqui já é o xerém, a mistura. O vinho que serve de soja. Xerém de mi, só o mi, né? No caso. Eu não vou botar a mistura ali. Não, eu estou dizendo. É o mi de boiada aqui, feito o xerém na forrageira ali. E aí misturado com 50% de soja. E aí, mostrando na forrageira. Lembrei de falar sobre a construo coelho. Vendo isso aí e muito mais aí da área da agropecuária, da área rural. Lá na construo coelho vendo, forrageira, bota. Cadê a balança? Está feita não, é? Está lá no outro. As balanças digitais, 300 quilos, tudo por lá. Está lá no outro ponto. E aí o vinho continua a gente colocando a ração. Para os porcos. Depois para as ovelhas. Logo em primeiro, para as galinhas. Aí a da galinha é? É, esse aqui. Aqui, esse aqui foi o que eu recebi de uma vez. Esse aqui? Esse aqui foi o que eu recebi de uma vez. É porque para o porco, o leitado, o bota é meio inteiro. Olha, o que o papai, ah, aí no caso não é da galinha não. Não é do leitado. Ele está dizendo que esse milho aqui foi, pegou de timarreis, né? É, foi da evolução, no meio que papai pegou de timarreis, ou, timarreis pegou de papai para plantar. Foi? Ou não, foi plantado? É, uma troca que eu fiz, não é? Pronto, aí, timarreis. No caso, ela troca de uma, como eu sempre digo, uma mão, lava a outra. Aí só está em ração de porco, né? No caso, o vidro continua. Não, não chega para os porquinhos. Os bacuri estão com quatro dias já, papai. Tem de cor, lembrando? Já quatro. Hoje é sete. Pronto, os bacuri estão com 26 dias de vida. Falta quatro dias para um mês. Já vão correndo, já estão ligados o que é que vai acontecer. Já estão com a expectativa. Com 45 dias, né, papai vai apartar? 35 dias. O papai vai apartar os bacuri, no caso, para contar dos dias deles bebendo leite da manhã. Estão tudo bonitinho, bem sadinho. Agradeço a Deus, tudo bonitinho. Essa porca aqui, ela é filha. Ele tem um porco grande que a gente tem aqui. Eu até gravei um vídeo do dia que foi feito o abate dele. Ele deu 214 quilos, se eu não me engano. Foi 214 quilos. Foi o porcão, deu? É 214 quilos. Tem vídeo aí. É 210 quilos. Tem vídeo dele disponível aí no canal. Aí, no caso, esses bacuri aí são netos dele. Essa porca é filha dele, né? Aí, esses bacuri que são... Ei, papai, aquilo ali está com a mão machucada. Qual? Olha. Mas foi a fijada que ele falou agora. Acho que não. Aí. Mas ali, se ele fizer, papai já tem as delinezas para fazer. Tem que ser trancar ele separado. Não, mas faz perigo, não. Aí, ele já tem um jeito, numa outra. Vai pegando ele aí. Olha ele aí, está xingando aí, ó. Já sei, pai. Papai, vai pegar ele? Vou. Deixa a porta afastada. Um abraço aí para a Cíntia. Cíntia, ela disse que sempre gosta de assistir. E os vídeos aqui que a gente mostra os bacuriinhos. Obrigado, Tostou Carlinhos. A todos vocês que sempre comentam aí nos nossos vídeos. Papai está pelejando para ver. Aí, ele aí, de lado aí, papai. É, eu quero pegar essa pele. É tudo de um brincar, mano. O que é? O que é? O que é? Ele machucado. É só machucado, né? É quebrado ainda não. Está só machucado. Então, deixa ele solto aí mesmo. E vamos continuar o vídeo e colocar na ração para as galinhas. Para as galinhas ouvir primeiro. Bora continuar o vídeo. Já está indo aqui com a ração das galinhas. As galinhas de postura. Tem 25, é, papai? Galinha? Aham. Ah, 32, porque eu comprei 10. Era 25, matei duas. Aí, morreu uma. Aí, comprei 10. Tem 32. 32 galinhas, galinha de postura. Aí, faz o inteiro também, dá. Papai disse que as galinhas, o combustível dele vinha todo dia para cá, para a roça. É as galinhas quem paga o lucro delas. Mende ouro. Nasci lá para alguns vizinhos. Mandar para quem quer. Olha a flor que eu botei a tangerina, vai pegar aí, ó. Deu uma sede lá. Papai mandou mostrar aqui. Ele disse que deu uma sede na tangerina. E aí? É normal isso aí. Tem que passar um dia sem botar água depois da produção. E aí, logo ela... Começa a vir flor. Só que eu já vi uma duas e meia de ouro. Tem uma duas e meia já aí? Uma duas e meia, não. Passou vinte e ouro, tô vendo. Ele tem vinte e ouro. Tem vinte e ouro. Esse que já tá vendo. No caso, ele bota a ração e já cata os ouro. Vou sair do meio aqui para as galinhas entram. Vamos pegar a minha tangerina. Olha, tem a reta e ração no coxo, mas elas fiquem rindo. Elas querem a que bota. Elas sempre tem ração no coxo. Ele tá dizendo aqui que ainda tinha ração no coxo. E elas, mesmo assim, preferem comer as coisas novas, né? É normal. Ah, tem duas aqui ainda que ainda entrar. Ou não tá querendo isso? Véi. O vinte continua a gente colocando ração para as ovelhas. Crepe feeding e... E também tem uma palma também para terminar, para colocar para a criação de gado. Tem essa gala que a gente tá aqui. Papai tá pegando aí a ração para os burregos. Os burregos que não estão apartados ainda, das mães. E a também é a outra. Dos que estão apartados já ou essa é outra, né? É de uso. Até mais ouro é outra. Verdade. O crepe feeding para os burregos que não estão apartados da mãe e para as mães, puinho. Puinho, o mesmo puinho das vacas, vai para as ovelhas também. Diferente das vacas, vai só seco. E daqui a pouco o papai vai cortar também umas palmas para as vacas. E aí a gente vai agarrando lá. Vizinho ali fazendo cimento. Palma também para plantar na... Na sua roça. Que é muito importante. O papai já usa aqui. Já usou há muito tempo. E aí chegou aquela doença que o papai chama lenda. Estourava tipo uma bolinha de sangue na palma. E aí acabou. Devastou mesmo a palma por aqui, por a região. E aí de um certo ano para cá já começou a plantar novamente. Pegar essa cultura de novo. As ovelhas estavam faltando. Chegaram. Só faltava essa daqui. E aí bora acompanhar. Vou edificar um pouco o vídeo para ver se ele anda mais rápido um pouco. Mas aí vamos acompanhar papai separando os burreiros. Vocês vão ver aí os burreiros se separando sozinhos. Tipo que cheque-chiqueirando. Eu vou amarrar o carneiro. Eu vou amarrar o carneiro. Ele tem medo do carneiro. Ele está querendo dar amarrada mas ele não dá não. Porque fica amarramento do vídeo porque além de estar machucando as ueias É, brigando, né? É isso. O rapaz chega a ficar se achando quando acerta. Ei. Aquele burreiro que está pintado ali é o que é para ser enjeitado, né? É. Porque a mãe não pide e a outra tomou. É para ser enjeitado. É o que nós chamamos é um burreiro que a mãe não não quis criar. Aí o burreiro que a mãe é minha. Não, a mãe é... O burreiro é seu. Aqui não quis. Sim, a mãe é a minha. É, a que tomou com a minha. Aí a ovelha e o papai tomou o burreiro da minha ovelha. Aí vai ser de quem ele agora? Você? É, não, mas... Não faz. Então vamos... Vai chiqueirar já os burreiros, né? Vai mandar os burreiros para lá, né? Os burreiros? Primeiro aqui ele já vai sozinho. Pronto. O vídeo vai andar mais rápido um pouco para vocês acompanharem aí. Papai bota as rações primeiro para as ovelhas aqui e já vai por tudo lá. Eles já vão saindo. Vai limpar aqui a vasilha e eu vou entrar para lá. Ah, mas é mais ruim que os burreiros ficam estranhando. Limpar aí. A coxíira é papai meu filho. O pau de... O pau de... O cilindro... Aí fiz essa... Aí eu boto deles aí quando eu boto o cuinho da zoeira porque aí eles separam sem transautemgar, eu dizer. Papai já botou a ração dos burreiros aqui aí está botando a das ovelhas lá aí vai só abrir a cancela ali e os burreiros se separam sozinhos das mães para vir comer a ração melhor aqui, né? Porque a ração deles é diferente. Já tem um ali esperando na porta. E aí para quem quiser acompanhar de como é essa receita aqui desse Crepe Feeding tem também disponível em nosso canal toda detalhada qual é a quantidade de cada ingrediente do Crepe Feeding para os burregos misturados com as mães e também tem uns burregos bem ali que são já os apartados que também tem outro Crepe Feeding diferente, mas também tem em nosso canal a receita detalhada dessa desse Crepe Feeding. O vídeo continua a gente colocando ração para esses outros burregos e também para as lacas. Para as palmas. Aqui o papai está cortando a palma para as vacas. Tem alguns que já já mecanizam esse serviço aqui já tem uma marca de cortar a palma de picar a palma mas aqui como a quantidade é pouca quase mínima para ir na mão também para ovelha ou para os pedaços da grana não tem muito catado não. Já para a ovelha tem que ser uns pedacinhos menor esses pedaços mesmo grandes aí do tronco já tem que dar uma cortada neles né do jeito que elas já compram mas aí tem que ser um catado mais a palma a orelha do elefante olhando para a palma aqui lembrei da nossa amiga que gosta muito e fala muito bem sobre a palma Paulo Robério de rajada tem um canal também no Youtube é Paulo Robério Vida no Campo um abraço meu amigo e uns animais lá de louco já pude presenciar visitar os seus animais na esporrajada quer dizer que ele gosta de palma? ele irriga lá uma área de palma ele estava postando esses dias de as palmas dele ele cortou ele falou lá qual era o mês e já como é irrigada está rebrotando um rigor bem e aí o vídeo continua colocando as palmas para as vacas e encerra logo em seguida colocando a ração dos burregos olha o dali papai não botou ainda vai botar ainda colocando a ração dos burregos ali de baixo que é o creep feeding para os burregos que já estão apartados das mães e aí continuando o vídeo aqui ó as palmas você colocado para as duas vaquinhas a becerra empuxando que a vaquinha é mais emprestada é um balde nessa né? é deixa você conseguir alguma graça vou até mostrar vocês aqui aquela parede para nós mostrar aqui qual é a raça né? o vídeo continua contando a última ração do dia vai ter um extra aí eu vou botar a ração para os peixes também já vai descendo aqui para botar a ração para os burregos apartados já vou levando também a ração dos peixes como falei no vídeo anterior a gente também vamos patinar de baixo para levar o resto a gente também tem dois peixinhos só para nove peixes naquele dia eu fiz uma base no dia ele sobe então vamos para os burregos logo vou ficar calado senão vou botar a grama vou ficar calado senão vou botar o vídeo aqui lá em cima eu continuo senão derrubo, sei lá vou ficar calado senão eu não vou botar no sol para vocês verem e aí os burregos do clipe já apartado da mãe eu tenho falado no início do vídeo que a gente ia gravar um vídeo no final do vídeo ia mostrar pesando duas criação mas vai ficar para a gente pesar amanhã e aí não vai dar para ficar para esse vídeo vou finalizar indo por aqui mas mostrei aí todas as rações dos nossos animais inclusive dos peixes e aí por enquanto o vídeo é isso até o próximo vídeo estei fizer e valeu pra só o